Alex Palo conseguiu ser um dos pilotos mais rápidos da primeira qualificação para as 500 milhas de Indianapolis, os designados Fast 9 que na próxima sessão discutiram os primeiros nove lugares da grelha de partida, incluindo a pole position. Mas o piloto espanhol não evitou um forte acidente que o levou a bater nas barreiras de proteção a 220 milhas por hora, 354 quilômetros por hora, proporcionando imagens que são sempre tremendas. O catalão da Ship Ganassi Racing, onde partiu para mais uma tentativa de reforçar o seu tempo e, quando seguia a uma velocidade na ordem das 231 milhas por hora, cerca de 371 quilômetros por hora, perdeu o controle do carro com um ligeiro drift, que ainda conseguiu compensar numa primeira instância, mas não o suficiente para que a traseira voltasse a fugir na saída de curva para a reta da oval de Indianapolis. Apesar da espetacularidade do acidente sofrido a tal velocidade, Palo passou pelo centro médico onde foi examinado e dado como apto para lutar pela pole position de mais uma edição da História Indy 500. Apesar da espetacularidade do acidente, Palo passou pelo centro de Almeida, a partir de uma outra instância de palo de Inglaterra, a partir de uma instância de palo de Inglaterra, em torno de Anella, em torno de Anella, em torno de Anella e em torno de Anella, em torno de Anella e em torno de Anella. A CIDADE NO BRASIL